Olá, seja bem-vindo a mais um TV Campus Entrevista. A palavra-chave para empreender nos dias de hoje tem sido a inovação. E é por isso que o Conselho Regional de Administração vem realizando pelo Estado do Rio Grande do Sul o décimo ciclo de debates de administração. E aqui em Santa Maria, o debate foi realizado na UFSM em parceria com o curso de administração. E para falar sobre ecossistemas de inovação, nós estamos aqui com o administrador Jefferson Montseri, que é CEO da Doctor Service e também professor da Universidade La Salle. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Estevão. Então, para a gente começar um pouco para falar sobre o ecossistema de inovação, você pode explicar para nós esse conceito, os ecossistemas de inovação, no contexto de desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da comunicação? Claro. Qual é a ideia quando a gente fala de ecossistemas de inovação? Esse conceito, na verdade, ele começa lá em, por volta de 1850, quando a gente fala da economia alemã, mas ele é ampliado principalmente depois na economia britânica. E quando a gente fala disso, é tentar compreender os diferentes sistemas que vão permear para conseguir impulsionar o desenvolvimento de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E que sistemas são esses? Basicamente, a gente vai estar falando da triple Célice. A gente vai estar falando, então, do governo, a gente vai estar falando, então, das empresas e a gente vai estar falando das universidades. Mais recentemente, a gente vai estar incorporando também a sociedade civil organizada. E tudo isso, por quê? Principalmente para promover o que a gente chama de ganhos de externalidade. O que são esses ganhos de externalidade? É quando a gente fala de aglomerações, aglomerações locais, de clusters, de todas essas proximidades geográficas que existem entre esse conjunto de empresas, universidades, de governo, que vão gerar outros ganhos, que vão ser superiores ao fato do que as empresas estarem atuando isoladamente, ao governo estar atuando individualmente, ou mesmo as universidades estarem realizando as pesquisas de maneira isolada. Basicamente, seria esse o conceito. Por que que nos dias de hoje, a questão geográfica, assim, os ecossistemas de inovação, eles não são mais baseados numa concentração geográfica? Isso também é uma pergunta muito relevante. Por quê? Ao longo do tempo, a concentração geográfica também, ela deixou de ser tão relevante como era lá atrás, quando a gente falava de 1850, do início do século passado, porque cada vez mais o mundo passou a ser digital. Então, aquilo que tu precisava estar próximo, até então, agora tu não precisa mais. Tu pode muito mais trabalhar de uma maneira virtual. Então, tu começa a trabalhar baseado muito mais em organizações que elas são exponenciais. Quando eu falo exponenciais, elas não têm mais os ativos físicos. Elas não precisam mais ter um prédio, ter um veículo, ter um computador, ter uma mão de obra contratada de maneira fixa. E se elas não precisam de tudo isso, muitas vezes elas não precisam estar mais tão próximas geograficamente. Eu posso ter uma empresa aqui, mas posso contratar uma mão de obra na Índia, posso contratar uma produção na China, posso contratar um equipamento nos Estados Unidos, tudo isso para atender um cliente na Europa. Então, nesse sentido, essa aproximação local, essa aproximação geográfica, que antes fazia muito mais sentido, agora ela passa a ser muito mais digitalizada. E quais são os conhecimentos e habilidades que o empreendedor do século XXI precisa dominar para poder inovar e também alcançar resultados nos dias de hoje? Bom, quando a gente fala desse novo empreendedor, a gente tem que pensar principalmente num empreendedor de alto impacto. Porque durante muito tempo a gente acabou trabalhando com um empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade. Então, era aquele empreendedor que acabava vendo criar um novo negócio, simplesmente com uma alternativa ou também com uma oportunidade, propriamente dito. Mas hoje a gente quer muito mais fomentar novos negócios, que não sejam simplesmente micro ou pequenos negócios, ou muito mais baseados num trabalho autônomo. E nesse sentido, a gente passa principalmente por mudar o comportamento empreendedor. E o que eu falo quando eu estou dizendo isso? Mudar o comportamento empreendedor, principalmente você ter a capacidade de aceitação ao risco e também de feio festa, o que a gente fala lá fora. De tu falhar rapidamente e aprender com os seus erros. Porque isso é uma grande dificuldade que a gente tem aqui dentro. No Brasil, a gente tem essa questão de que a gente erra e tem vergonha de errar. Acaba omitindo os nossos erros. Lá fora, a gente acaba errando, aprende com o erro, erra de novo, aprende de novo e depois vai lá e fala, olha, errei, aprendi com isso, 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 isso e agora vou tentar de novo. Então é muito mais mudar esse comportamento empreendedor, de aversão aos riscos e criar essa cultura para que a gente possa conseguir avançar para o empreendedorismo de alto impacto. E esse cenário do empreendedorismo no Rio Grande do Sul? Qual é a tua opinião sobre esse cenário aqui no Rio Grande do Sul? Ele facilita a vida para o empreendedor ou não? Bom, eu transito semanalmente entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. E a gente, é claro que acaba havendo uma grande discrepância entre os dois cenários. Tanto que a gente observa várias empresas do Rio Grande do Sul migrando para São Paulo, você vê diferentes nuances em relação às questões socioeconômicas entre os dois locais. Mas a grande questão do Rio Grande do Sul é que, se por um lado, e isso aí a gente tem, inclusive, no estudo da Endeavor, que diz isso, se por um lado aqui a gente tem uma cultura de fomento ao empreendedorismo, principalmente baseado nas universidades, principalmente baseado na questão de centros de inovação, por outro lado, a gente tem outros aspectos que acabam restringindo a atividade empreendedora, quando a gente acaba sendo muito mais conhecido pela nossa característica de sermos mais conservadores, de sermos mais fechados, de sermos mais restritos ao novo, mais avessos ao risco. Então, essa mentalidade acaba dificultando o nosso ambiente de negócios aqui. E isso eu não estou falando nem de questões políticas, eu estou falando muito mais, mais uma vez, na questão comportamental, que é o que a gente acaba tendo que, muitas vezes, talvez aprender com outros estados ou outros países mesmo. E quanto às empresas tradicionais, qual deve ser a postura que uma empresa já consolidada no mercado deve ter para não estagnar ou perder a relevância? Que é um problema que é meio recorrente, a empresa é da família, vai ficando para o filho, tem toda essa troca de consciência de quem está liderando. Bom, eu pesquiso também sobre empresas familiares e você vê a grande dificuldade em você fazer essa passagem de bastão ou essa transferência de governança entre as gerações. E a grande questão é que você tem que, tanto em empresas familiares quanto em grandes corporações, você tem que buscar inovar. E quando eu falo inovar, eu não estou dizendo simplesmente investir grandes montantes de dinheiro, inovação. Mas uma alternativa é você conseguir se aproximar de centro de inovação, conseguir se aproximar de pequenas empresas, as de startups que vão estar fomentando inovação. Você vê grandes corporações fazendo cada vez mais isso hoje, porque elas entendem que a inovação não está mais centralizada dentro de um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Cada vez mais se fala inovação aberta, inovação colaborativa, em que você vai ter que buscar essas nuances de inovação, esses espasmos de inovação lá fora, porque você não vai conseguir dar conta de tudo dentro do seu ambiente interno, na sua empresa. Qual é o conselho que dá para deixar quando há essa troca de líderes nas empresas? Bom, em relação à troca de líderes, a grande questão é que a gente fala muito de estratégia, a gente fala muito de finanças, de marketing, mas a verdade é que atrás disso tudo tem muito mais uma cultura, tem muito mais um mindset, porque isso é que vai permear um propósito de valor que vai circundar as pessoas. Então, a gente tem que entender principalmente o que está por trás da estratégia, o que está por trás das finanças, o que está por trás do marketing, o que está por trás dos recursos humanos. Mas, nesse sentido, o propósito de valor é onde que a gente quer chegar, como que a gente vai conseguir mostrar isso, como o cliente vai conseguir enxergar isso. E, muitas vezes, a gente deixa de fazer essa pergunta que, por mais simples que seja, ela poderia ser o nosso norte. E cada vez mais tem sido um esforço coletivo. Nós temos aqui em Santa Maria, na Universidade, agências de desenvolvimento tecnológico e alguns projetos de transferência de tecnologia. Quais são os papéis das universidades brasileiras nesse sentido? Bom, as universidades, elas cada vez mais, elas têm deixado de ser aqueles castelos em cima dos montes para tentar buscar uma aproximação com o mercado. Principalmente quando a gente fala esse conceito de empreendedorismo e inovação. Mas, para isso, a gente tem que falar principalmente dessa pesquisa aplicada, que é o que as empresas estão buscando e que, inclusive, estão cada vez mais se reivindicando e batendo nas portas das universidades. Mas isso também não vai acontecer de maneira isolada, porque, nesse modelo de trigo CELSE, a ideia é que, justamente, as empresas também entendam que elas também vão ter que se doar, e aí, quando eu falo, essa doação não é somente financeira, mas elas também vão ter que entrar na universidade para que a universidade também consiga compreender todo esse ambiente, todas as demandas, todos esses problemas que elas também estão buscando. Ou seja, é muito mais um efeito repulsivo, que é a universidade entrando na empresa e a empresa entrando na universidade. E não simplesmente cada um fica olhando para o seu umbigo e agindo de maneira isolada. Professor, na sua tese de doutorado, você disse que a pesquisa de inovação não deve ser meramente teórica, mas ela tem que contribuir para ser uma replicada nas empresas. Como que isso pode ser feito? Agora, falando um pouco do cenário da universidade, que, às vezes, a academia não caminha tão rápido como o mercado. Como que essa aplicação do que é estudado na academia pode ser desenvolvida com o empreendedorismo? Bom, esse é um dos grandes desafios constantes. Diferente de outros países, em que o modelo de triple CL já é muito mais consolidado nessa aproximação entre governo, empresa e universidade. Aqui, um grande desafio que nós temos é o fato de como nós somos, muitas vezes, nas universidades, medidos. Muitas vezes, nós somos acompanhados somente por pesquisa meramente científica, mas não aplicada. A ideia é que, cada vez mais, a gente consiga tornar essa pesquisa acadêmica que também possa ser revertida de maneira aplicada e que isso vire indicador que possa gerar alguma coisa a ser... acompanhar o desempenho desses pesquisadores. Porque, senão, a gente vai continuar esse distanciamento entre universidade e mercado. E isso acaba não sendo menéfico para nenhuma das partes. E o senhor vê algo que tem sido feito um exemplo de essa interação? Provavelmente, com agências tecnológicas aqui na UFSC, a gente tem a incubadora tecnológica que participa de diversos eventos de empreendedorismo. O senhor vê avançando esse assunto, debate dentro da academia? Em determinadas áreas, você vê esse tema cada vez mais próximo, convergindo. Você vê as pesquisas, elas gerando efetiva aplicabilidade no mercado. Vou dar um exemplo bem simples. A Darda Saúde, Zika vírus. A vacina foi feita aqui no Brasil. Você tinha uma demanda de mercado, a universidade foi lá, constituiu uma solução para essa demanda. E isso de uma maneira muito rápida. Agora, em outros lados, em outros âmbitos, parece que a gente tem um distanciamento muito grande. Mas as universidades, elas cada vez mais, elas têm observado isso. E as incubadoras dentro das universidades, os departamentos de inovação, as áreas de empreendedorismo, tudo isso tem fomentado essa discussão e muitas vezes até gerado soluções. Porque a grande ideia é que elas trazem as empresas para dentro das universidades e muitas vezes as universidades também estão participando dentro desses eventos. Então, isso traz toda uma discussão, uma provocação que até então não tinha no passado. E o mercado sente necessidade de ter essa interação? Sente a falta de um apoio da academia junto, propriamente formando o acadêmico que deve ir trabalhar no mercado? Sente essa deficiência de um pouco de prática? Como é que é? Sim, com certeza. Em algumas áreas, a gente vê uma grande deficiência no fato de formação de mão de obra que a gente não consegue atender. Então, na área de engenharia, por exemplo, a gente não consegue, as universidades não conseguem atender a demanda que existe. E isso vai ser um grande gap que a gente vai ter enquanto a gente não conseguir superar, principalmente quando a gente for falar de inovação tecnológica. E nesse sentido, as empresas cada vez mais, o mercado cada vez mais, tem que buscar se aproximar dentro das universidades para conseguir suprir essa demanda. Da mesma forma, o papel do administrador também acaba exercendo uma relevância porque ele vai fazer toda essa gestão de todo esse ambiente que vai permear a inovação, que vai permear o empreendedorismo, que vai principalmente profissionalizar e diminuir a mortandade dos negócios. Que hoje, para você ter uma ideia, atinge em torno de 60% após cinco anos. É um número extremamente elevado. E como é que vai ser essa, como é que foi essa palestra que você fez aí aqui na UFSM sobre quais assuntos que foram mais tratados nela? Bom, esse evento foi muito interessante porque a ideia foi justamente trazer essa discussão sobre ecossistemas de inovação e dentro disso o tema do empreendedorismo sempre vai estar em voga. E a ideia foi conseguir debater desde a conceituação dos ecossistemas de inovação, mas também falar sobre os principais cases no Brasil e no mundo, trazendo o papel do administrador e também proposições de como a gente pode melhorar. Não ficar só debatendo o problema, mas também trazendo provocações e mesmo proposições, soluções de como a gente poder avançar nessa discussão. E como que a gente pode avançar na discussão, professor? Essa discussão é excelente. Por quê? Qual é a ideia? Hoje, justamente por esse afastamento que a gente tem entre mercado, universidade e governo, muitas vezes há até mesmo uma certa competição pelos recursos. Mas a ideia é que a gente consiga estabelecer muito mais estratégias de competição, em que eles consigam cooperar e competir simultaneamente em prol de um objetivo comum que seja superior aos ganhos individuais. E como é que tu faz isso? É pensando numa cultura empreendedora, é tu conseguindo fomentar benefícios fiscais para os agentes que vão incentivar a inovação, como, por exemplo, aceleradoras. É você conseguir criar uma cultura de empreendedorismo em que não vá punir aquele que vá falhar, mas que sim vá propiciar o aprendizado. Então, todo esse ambiente, toda essa cultura empreendedora, toda essa troca de mindset, tudo isso vai criar um ecossistema de inovação em longo prazo que vai gerar muito mais empreendedorismo de alto impacto. Em que áreas que você tem visto isso ser melhor desenvolvido? Bom, isso aí principalmente vai aparecer nas áreas de tecnologia, você vai ter alguns polos tecnológicos, mas você também vai conseguir observar isso já em algumas áreas específicas aparecendo. Por exemplo, a área da saúde, nossa área financeira, que nosso tema financeiro, ele é muito desenvolvido mundialmente e isso acaba abrindo muitas oportunidades. E, inclusive, na própria forma de você criar não somente plataformas multilaterais de negócio, que é o que eu falo, ah, vamos uberizar o mundo, mas sim também criar uma experiência focada no consumidor, principalmente que você consiga aprimorar um produto ou serviço, mas que você consiga efetivamente resolver o problema, a necessidade, a dor daquele cliente. A palavra inovação tem sido muito decorrente no nosso dia a dia, a gente vê em diversos conteúdos e principalmente na política. No âmbito político a palavra inovação tem sido sinônimo de esperança, mudança, inovar é sempre bom, professor? Bom, essa pergunta é excelente, porque a grande questão é, além de questionar se inovar sempre é bom, teria que se perguntar também se inovar é para todos, essa é a verdade, porque vai muito mais do que isso. Quando a gente fala de inovar, a gente pode estar falando de uma mera aperfeiçoamento, uma mera melhoria incremental ou de uma inovação muito mais radical, abrupta. Será que toda inovação abrupta que vai modificar todo o paradigma vai ser excelente nesse sentido? E nesse ponto, será que essa inovação ela é para todos? E quando eu falo é para todos, será que todos terão recursos, será que todos estarão dispostos a participar, a se empenhar nessa inovação? então quando a gente fala de inovação, a grande questão é que ela tem sido cada vez mais cada vez mais entrupado o termo e isso acaba criando muito mais uma dificuldade de você conseguir implantar esse conceito em longo prazo. Por outro lado, o ponto positivo é que isso pelo menos traz para um debate, pelo menos traz para uma indagação, uma provocação, mas nós da universidade, nós administradores, o nosso papel é justamente tentar centrar essa discussão para que ela seja cada vez mais profícua. E quais são os limites da inovação? Bom, os limites da inovação a gente pode pensar em limites éticos, a gente pode pensar em limites socioeconômicos, a gente pode pensar em diferentes limites nesse sentido, mas a grande questão é que a gente tem que pensar em que a inovação ela tem que principalmente vir a solucionar problemas, problemas que muitas vezes nem existem ainda, mas que o empreendedor vai acabar identificando. E muitas vezes essa ruptura no início acaba questionando quais são os limites, se isso é ou não legal, se é ou não moral, se é ou não ético. Então, cabe a nós como sociedade, cabe a nós como administradores, cabe ao governo, cabe à universidade, cabe ao mercado, muitas vezes conseguir definir esses limites também. O professor administrador também vai estar fazendo parte do curso empreendo, né professor? Como é que vai funcionar? Esse curso empreendo ele é um movimento muito mais amplo, na verdade, do Conselho General de Administração, vai estar ocorrendo na próxima semana e a ideia é justamente nesse papel de fomentar o empreendedorismo, conseguir desenhar um negócio desde o início em que os inscritos eles conseguem sair desse evento que é um evento de três dias, conseguem sair com um negócio muito mais modelado em termos de marca, em termos de desenho digital e é muito mais a partir de um workshop de capacitação em que os profissionais acabam trabalhando toda essa modelagem. então é uma excelente oportunidade em que a gente amplia todo esse horizonte porque quando a gente fala de geocistema de inovação não pode ser somente um evento isolado mas sim pensar em algo contínuo de longo prazo e que vai gerar resultados duradouros. Então, quem quiser se inscrever ou maiores informações pode acessar o site que é www.craemprendo.com.br Professor, muito obrigado pela sua participação no TV Campus Entrevista muito bom a conversa e o debate sobre inovação. Obrigado. Esse foi o TV Campus Entrevista com o professor e administrador Jefferson então a gente fica aí você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais TV Campus facebook.com.br TV Campus UFSM e também no canal 15 da NET toda a nossa programação. Obrigado. E aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti